Bom dia! Boa tarde! Boa noite, meus amores! Espero que seja tudo bem com vocês e na santa paz de Deus. Hoje é segunda-feira. Olha só, já tô entrando com essa alegria, sendo que eu não dormi direito essa noite. Aí vocês vão perguntar aí, por que, Liliane, você não dormiu? Só, eu durmo tarde, né? Mas quando foi assim, uma e meia, que eu fui deitar pra dormir, pensa quando você já pega naquele sono, você já vai deitar já no sono, já, sabe? Já cochilando. E aí as crianças vão e acordam. As crianças ficaram de duas horas da manhã até quatro acordadas. Porque você ainda tá ali, coitada, descansando, dormindo e eu tive que levantar às nove e pouca da manhã, né? Já são... já dez horas da manhã. Meu esposo foi ali na rua, trouxe algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês e não trouxe feijão, não trouxe arroz, sabe? Não trouxe, assim, um grosso que eu estava precisando, que já acabou praticamente tudo de mantimento, né? Então, ele só trouxe biscoito. Eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu já vou começar a minha luta ali, estendendo roupas no varal, porque eu tô desde sábado tentando secar as roupas. E se você gosta desse tipo de vídeo de rotina do lar, não saia daqui sem se inscrever. Ativa aí o sininho para receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui. E você que já é, continue dando aquela maravilhosa curtida mais curta. E agora, pra não esquecer, não pule os anúncios pra estar, assim, me ajudando, pessoal. E compartilhe meus vídeos. Simbora pro vídeo de hoje! Fiat desse jeito, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, é inverno, né? Tá frio, então não vou pegar na água. E aí ficou esses copos, esses pratos que a gente ontem fizemos lanche à noite, né? O fogão até que não tá sujo. Dá pra mim fazer o almoço, que eu já vou começar a preparar agora. Eu vou aqui ver se eu pego aqui na vendinha. Um quilo de arroz, um quilo de feijão, até dar meio-dia. Porque meio-dia, quando meu esposo chegar, eu vou no mercado com ele. Pegar umas coisas que a gente tá precisando. Minha cama tá assim, ó. Mas eu vou dar aquela instalada de... Olha só, gente, tá assim, né? Mas eu vou dar aquela instalada de dedo agora. Olha a mágica que eu vou fazer. Olha como ela vai ficar. 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 E pessoal, uma vendinha que tem aqui praticamente colada na minha casa Porque tá chovendo bastante Eu vou ver se meio dia, como eu falei pra vocês Vou na rua comprar o que tá faltando É reposição mesmo, pessoal Que no dia 6 que a gente vai fazer as compras do mês de agosto Eu peguei esse arroz aqui, o Bruyville Ele foi 3 reais, ele é parborizado, tipo 1 Peguei esse leite da Italac Integral Gostei muito desse leite, gente, 10 reais, 400 gramas E peguei um café paquera de 250 gramas Que foi 4,75 Também peguei, tá sem molhar, gente, que eu passei álcool, tá? E peguei um pacote de feijão Par demais, o feijão não é carioca, tipo 1 Ele tava muito caro, né, gente? Mas relevem porque eu comprei em venda Não foi em supermercado, ele custou 9 reais A minha equipezinha aqui, de casa Vocês tão fazendo o que, meus amores? Olha, gente, comendo O outro não tá conseguindo nem falar Já acordaram, já são quase 11 horas da manhã Eu tô aqui agora dobrando as roupas do meu esposo Que já secou E minha gambiarra ainda tá ali lotada de roupa, né? Consegui já estender umas aqui As já secaram, já tirei e coloquei essas daqui também E olha o tempo como é que tá, pessoal Olha só, ó lá, ó Tá chovendo, não sei se tá dando pra vocês verem Não sei se tá dando pra vocês verem o chuvisco Já voltou a chover de novo E aquelas roupas lá do outro lado é minta Eu quando secar aquelas Eu coloco alguma que ainda tá aqui Molhada Mas não tão fedendo, não, tá, pessoal? Tão cheirosa Porque eu bato Álcool Quando não seca logo no mesmo dia Eu coloco É, bato álcool com amaciante Além de ajudar a secar É, deixa aquele cheiro bem agradável aí Nas roupas Stay One more night Don't you know that my love is true Let's Make things right I understand what you're going through Stay One more night And I know that it's not too late Let's Make things right You just have to believe in faith You just have to believe in faith Vocês, algumas coisas que meu esposo comprou Pra tá, assim, repondo, né? Mais, assim, biscoito mesmo Bolachas Que é o que mais as crianças estão, assim, consumindo aqui Frutas, eles não são muito achegados Mas de vez em quando a gente tá sempre comprando Que nem eu vou mostrar ali pra vocês Um das que eu comprei hoje Eu não, né? Meu esposo É, ele pegou Esse creme crack aqui da Estrela Ele, eu não lembro o preço Acabei de ver na notinha Foi R$3,25 Aí pegou Essa bolacha aqui de maisena Da Pilar Que foi R$3,69 Essa daqui é tradicional E pegou uma de chocolate Que foi R$3,69 também Aqui tá marcando R$4,35 Mas Tava na promoção Não foi R$4,35 Foi R$3,69 E pegou essa daqui, ó Maisena integral Essa sim aqui Foi R$4,35 Essa aqui é integral Da marca Vitarela Aí ele pegou Dois creme crack Dessa marca aqui, ó Vitarela Tava de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui R$4,35 Cada um Pacotinho desse Aí trouxe essas duas rosquinhas aqui, ó Sendo que uma de leite E a outra de coco De 200 gramas Dessa marca aqui, ó Juves Que foi R$1,89 Cada uma Aí eu peguei Eu peguei aqui No mercadinho aqui Perto de casa Esse café aqui Foi R$3,85 Da marca Padim E meu esposo também trouxe Esse cocazoia aqui, né Que é o biscoito de coco Da Petian De um quilo Que foi R$6,95 Aí trouxe o Big Leite Nesse lugar que ele comprou Tava caro De 400 gramas Tava R$10,50 Tava também esse pacote aqui De papel higiênico Que eu já até abri aqui Da marca Dama Com quatro rolos de 30 metros Que foi R$2,95 Aí passando pra cá Pegou esse pedaço aqui de abóbora Que deu R$2,00 alguma coisa Esse tanto aqui de batatinha Ai, ficou escuro Que eu já coloquei aqui pra higienizar, né E essas três maçãzinhas Essas verdurinhas aqui Essas três maçãzinhas Deu R$6,00 Tá aqui porque eu ainda vou higienizar Aqui já tá tudo higienizado O total tudo Deu Aqui tem uma notinha Que os de lá não foram com notinha Deu Aqui deu R$42,23 E lá deu R$6,00 Então deu o que? R$60,00 Quase R$69,00 R$9,00 Quase R$50,00 Have I don't wanna waste what's left And I wanna run We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays O que é de hoje é bem simples Cozinha um feijãozinho que hoje nem tá com a cara boa Que tava sem tempero ali É só amanhã que eu vou comprar Um arrozinho que minha filha fez E sobrou ontem Esse ensopadinho que já cataram as verduras Só que eu não quis gente Almoçar isso que tá aqui né Pronto né Agora seja Deus porque tem Aí olha só o que eu vou almoçar pessoal Pocazói com café e leite Ou seja, pocazói molhado Minha filha comeu no sábado Vou deixar na encada aí o vídeo Que eu mostro ela saboreando E agora vai ser hoje É meu almoço de hoje A casa tá limpa A gente hoje não vai faxinar ela Limpar nem nada Porque se ela só vai passar uma vassourinha mesmo O paninho tá ali torto Porque minha esposa acabou de sair Almoçou, já foi e voltou ao trabalho E graças a Deus Olha pra aqui Todas as outras Eu lembro que tinha um monte de gambiarra aqui Tava, é porque tá estourando aqui o reflexo Aqui cheio de roupa Secaram todas Graças a Deus Só tem essas aqui Que é as toalhas de banho das crianças Sim Quando as grandes dele estão Apesar de que cada um só tem uma só A toalha é grande Enquanto estão Como eu tirei do varal no estante Eu guardei Eles usam essas aqui mesmo Quando era bebê, né gente Até eu comprar mais toalhas Só ficaram essas aqui Que já estão quase secas As coitinhas de beijaminho Que estavam todas sujas ali Pronto, o resto Graças a Deus já secou Tem uma criança aqui Que tá assistindo Tá esperando o que, mamãe? Comida Ô, meu Deus Quer almoçar, né E você? Conta aqui pro pessoal Que foi o que você fez Mostra aqui Qual foi o prejuízo Olha pra aqui Olha o que a Diga fez Olha Dona Heloísa Fala nisso Minha Heloísa, pessoal Peraí que já já Eu toco no assunto de Heloísa Da mãe da Diga Olha pra aqui Achado Você fez o que, Diga? Estou deixado Você que é bom Quebrou minha fechadura, pessoal Olha pra isso Estou sem fechadura agora Estou vendo tudo Nossa, Cristo Em Heloísa Heloísa, pessoal É minha cunhada Ela mora em São Paulo E ela já tinha, né Um canal Ela já tinha criado Essa conta Porém, ainda não tinha Gravado nada E aí, ela começou A participar das lives De várias lives, né Da minha Da Tamara E de outras lives Ela ficou encantada Apaixonada pelo mundo Do youtuber E, sim Ela gravou O primeiro conteúdo Dela, pessoal Saiu ontem Segunda-feira O primeiro conteúdo Dela Então, quero convidar você Pra estar indo lá No cantinho da Helo Santo Vou deixar aí Passando aí na tela E vou deixar também Na descrição Então, quando vocês Foram lá no cantinho Logo todos os dias Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Um pouquinho aí De como foi a minha manhã Da segunda-feira aí Que é conhecida como Dia da preguiça Mas a gente tem que trabalhar Mesmo assim, né, pessoal Super beijo pra vocês Até o próximo vídeo E que Deus continue Abençoando vocês Grandemente Tchau 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 Tchau